Boa noite galera admiradores do canal da página do Ivanshop, estamos aqui mais uma vez nesse final de noite de sábado Honda HR-V ano 2012, acabamos instalar esse belíssimo produto com processador quad-core, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash Ele é touch capacitivo, multi-touch, ele atende igual a um celular, vou mostrar um pouco dele aqui para vocês Claro que vocês estão cansados de quem acompanha, segue a gente, ver nossos vídeos, mas a gente sempre mostra quando é carros novos Carros que a gente não temos ainda ou faz muito tempo que fizemos, para matar a curiosidade de como vai ficar Fica mais fácil de você finalizar a compra, você sabendo como vai ficar no painel do seu veículo Então é bem legal aqui, o motor te atende muito bem, esse produto também permite você fazer o PIP de tela Vamos abrir o aplicativo primeiro aqui, vamos pegar aqui não, esse não, vamos abrir aqui o YouTube por exemplo Vou carregar o vídeo que estava passando, aí eu venho aqui, clico aqui, clico aqui e escolho o que eu quero jogar desse lado Então aqui eu vou jogar o Waze por exemplo Então é isso aí, deixa eu acertar o foco aqui, ela fica bem legal Aí se eu quero deixar grande a tela, qualquer uma delas, eu posso segurar aqui nesse pontinho Segurar aqui, ele deixa grande, ou posso dar um expandir no próprio YouTube, que isso é do próprio aplicativo No rádio por exemplo, outra coisa importante nesse veículo, no rádio, muito que a gente pergunta Ele mantém a comunicação lá em cima com o iMid, como podem ver, está na 89 e lá em cima no iMid está na 89 Ou se você aperta os comandos de volante, pode apertar para mim por favor Ele sobe e mostra lá no iMid também A câmera também, nós acabamos habilitando nos dois, consegue pesar rapidinho Então aqui quando você engata a ré, tanto no iMid quanto na central Ele vai projetar a câmera É claro que isso eu posso desligar essa função caso eu não queira Como aqui por exemplo, está muito poluído ali o sensor que não é, aquela informação não é para estar ali, ele não vai ler Vamos desligar aqui lá para ficar com a tela mais limpa Agora volume, aqui, aqui Isso não mostra nesse carro, agora vai ficar limpinho a tela Aí, show É isso galera, um produto muito bom, central multimídia de qualidade, já está trabalhando com ela há 13 anos com essa marca Dispensamos qualquer tipo de comentário, porque nós já sabemos o que vendemos Estamos encerrando nossas atividades por hoje Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana, amanhã, domingo e dia das mães As possíveis mamães que possam estar assistindo esse vídeo, um feliz dia das mães Fiquem todos com Deus aí E até a próxima Tchau 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 Tchau